Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Eletrônica para Todos. Hoje eu queria falar com vocês, mais um vídeo do projeto Dolly, eu queria falar sobre mesa aquecida, tá? Chegaram aí algumas peças e eu fiz mais algumas pesquisas aí na internet e achei algumas soluções interessantes e em base nessas soluções eu também estou fazendo algumas adaptações, alguns ajustes. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês foi uma peça que chegou aqui para mim, que é o seguinte, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é a cama aquecida, só que o que eu fiz? Em vez de comprar uma cama aquecida padrão 12V, eu tratei de comprar uma cama aquecida 110V. Isso significa o que? Que eu consigo ligar essa cama aquecida diretamente na energia elétrica, até porque isso aqui é uma cama aquecida 110V e que não é corrente contínua, ela é corrente alternada, então eu consigo ligar diretamente na rede elétrica. Isso, qual é o principal benefício disso aqui? Essa cama aquecida ela chega até 150 graus, coisa que a cama aquecida da Anete não chega. Ela chega a 90, mas a 100 ela não consegue manter. Então essa cama aquecida aqui se eu precisar colocar 120, 130 graus eu consigo fazer sem problema nenhum. Isso vai fazer com que eu tenha que usar um relé especial para ela. Mas isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Outra coisa importante também é o seguinte, em cima dessa mesa aquecida que eu mostrei aqui para vocês, isso aqui vai ficar como se fosse um sanduíche. Eu vou pegar essa mesa, vou colocar em cima de um prato de alumínio e vou colocar uma camada de isopor por trás para poder manter o calor, não dissipar o calor, até porque o alumínio ele vai funcionar como um grande dissipador. A outra coisa que eu vi também foi o seguinte, essa mesa de alumínio. A mesa de alumínio eu vi lá na China, por aqui, na China a mesa de alumínio, só a chapa de alumínio já com os furos tudo, eu vi por mais ou menos por 22 dólares. Considerando aí uma taxa do dólar a 4,50, daria uns 100 reais. O que que eu tratei de fazer? Eu entrei na internet, pesquisei e comprei uma chapa de alumínio, como vocês estão vendo aqui, nas dimensões de 30 por 30, com 3 milímetros. Ou seja, em vez de eu comprar uma placa pronta, eu tratei de fazer eu mesmo a minha placa. Então eu comprei uma chapa de alumínio alumínio de 3 milímetros, de 30 por 30, fiz os furos, como vocês estão vendo aqui, já tem até o parafusinho, fiz os furos, tá? Aqui ó, com a bolinha, tá? E em cima dessa chapa de alumínio que eu vou fazer um sanduíche da mesa aquecida. Ok, em termos de custo, tá? Essa chapa de alumínio, eu paguei, deixa eu ver aqui, eu paguei 52 reais, ou seja, ela foi metade do preço se eu comprasse essa chapa na internet, ou se eu comprasse essa chapa e trouxesse da China. E a única coisa que eu precisei fazer foi marcar os furos, fazer os furos, ok. A outra coisa que eu gostaria de mostrar pra vocês, tá? É a base onde essa chapa de alumínio, onde essa cama aquecida vai ficar, tá? Que é justamente essa base que vai correr pelo trilho, pelas guias lineares da impressora, tá? Então eu tô trabalhando em duas alternativas, tá? E é a que eu quero mostrar pra vocês aqui agora. Uma delas é o seguinte, eu vi, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Eu imprimi uma estrutura, tá? Com ABS, aqui, e eu tô utilizando rosca infinita de 3,16 de polegada, mais ou menos 5 milímetros, tá? Com isso, eu consigo fazer a estrutura, que seria aquele H que vocês veem na NET ou até outras impressoras, tá? A muito, muito baixo custo, tá? Eu vou falar um pouquinho pra vocês do valor, tá? E aqui, ó, eu ainda não coloquei, mas eu vou botar aqui, como vocês podem ver, aqui também, em cada um desses lugares aqui, eu vou colocar a guia linear, tá? Que é essa pecinha aqui, que vai na guia, tá? Isso aqui não foi design meu, ou seja, eu achei no Thingiverse, eu vou colocar o link pra vocês, tá? Dessa estrutura aqui, tá? Eu tô testando ainda pra ver se ela é, se ela suporta, se ela é rígida o suficiente pra isso, tá? Isso aqui já foi desenho meu. Essa pecinha aqui, tá? Eu vou botar isso aqui. Essa pecinha aqui, ela é exatamente pra poder encaixar aqui no, na guia linear, tá? Vou botar aqui mais perto, pra que vocês possam ver. E aqui, e esses dois buraquinhos, eles vão entrar nessas duas barrinhas aqui, tá? Isso é um primeiro teste. Desvantagem. Isso aqui, como é feito, não é feito de ferro, a vantagem é que ele é mais leve e muito, muito mais barato. A desvantagem é que ele acaba sendo um pouquinho flexível, tá? Isso eu ainda tô ajustando, ainda vou apertar os parafusos, entendeu? Ainda vou alinhar tudo direitinho pra poder fazer o teste, tá? Mas ele é um pouco mais flexível, mas eu acredito que posicionando essas pecinhas aqui assim, ó, as guias lineares, ele fica um pouco mais forte, ele fica um pouco mais rígido. Eu não acredito que ele entorte, mas, de qualquer forma, é um teste que eu tô fazendo. A outra forma seria isso aqui. Não sei se vocês lembram, a estrutura, a mesa, o suporte da mesa da Anete, ela é um H. Igual mais ou menos esse aqui, só que de ferro, tá? Então, o que que eu fiz pra poder baratear o custo? Eu comprei uma placa, aqui ó, pra vocês verem, eu comprei uma placa de 30 por 20. E o que eu tô fazendo é cortar pequenas placas de 5 cm. Qual o trabalho que eu vou ter depois aqui? Fazer o furo e a parafusar, tá? Então, se essa primeira estrutura aqui não der certo, eu vou optar pelo plano B, que é fazer uma estrutura igualzinha como na Anete. Tá? Agora falando um pouco de custos. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que foi a que eu imprimi, que eu usei a rosca infinita, ela saiu muito, muito barata. Só pra que vocês tenham uma ideia. Só de peça plástica, tá? Que são 8, 10 peças, tá? Incluindo essas daqui. Só de peça plástica eu gastei 4 reais. De plástico e energia. A rosca infinita, eu comprei duas barras de um metro, de rosca infinita, que me deu mais ou menos uns 6 reais. Porcas, eu gastei mais ou menos uns 4 reais em porcas. Eu consegui a porca uns 10 centavos, então umas 40 porcas. Ou seja, essa estrutura aqui, que eu mostrei aqui pra vocês, essa estrutura aqui, ela me saiu a 14 reais. Muito barata, muito barata. Tá? A outra possibilidade também, tá? É o plano B, que eu falei. O plano B foi essa chapa de 20 por 30, que eu paguei mais ou menos uns 35 reais. Eu tô cortando ela e eu vou depois furar e parafusar. Tá? Também é uma opção barata e que pode ser feito em casa. Tá? É... Ah, eu acabei não falando do preço do... do... do aquecedor. Essa peça aqui, pessoal, que eu comprei, 110 volts, ela me saiu a 26 dólares. Na cotação de agora, o dólar tá um pouco alto, vamos botar aí o dólar a 4,50, ela me saiu mais ou menos 117 reais. Se eu fosse comprar no Mercado Livre ou em algum outro site, uma mesa simples, nem dessa, 110 volts, sairia muito mais caro. Além disso, como eu mostrei aqui pra vocês, tem esses parafusos, aqui ó, esses parafusos que ligam a base à mesa. Mola, tá? Isso aqui em qualquer loja de ferramenta você encontra mola. Você não precisa ser uma mola especial pra impressora 3D. Eu vejo aí na internet vendendo 20, 40 reais um jogo de mola pra impressora 3D. Você compra isso aqui extremamente barato, não precisa ser uma mola especial pra impressora 3D. O objetivo dela é só aguentar o peso da mesa. Só isso. Então, eu considerei aí 2 reais de molas e esses parafusos, mais as porcas, que não é essa porca aqui comum que eu tô mostrando aqui pra vocês, sim aquela porca borboleta, 2,20. Então, considerando tudo, 117 do aquecedor, mais 2 das molas, dá 119, mais 2,20 do parafuso, daria 121,20. Mas a mesa que foi 52, 121, 160, 170, 174, 173,20, mais 14, 187,20. Foi o preço total pra eu poder fazer essa base. Isso aqui não paga nem a mesa aquecida de uma anete, se você for procurar ainda na internet. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Eu sigo evoluindo aí com o projeto. Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal, comentem, sugiram. Novos vídeos aí virão desse projeto. A minha ideia é exatamente montar uma impressora de boa qualidade e de baixo custo. Ao longo do projeto eu vou mostrando pra vocês o valor de cada uma das peças que eu for montando. Um grande abraço, pessoal.